Não vá Eu sei que você está inocente Foi intriga dessa gente Que não cansa de falar Eu mandei você embora Mas chegou a hora de pedir Para ficar, deixa pra lá Não vá, não vá embora Se você for, tem alguém que chora Não vá, não vá embora Se você for, tem alguém que chora Sei que você está inocente Foi intriga dessa gente Que não cansa de falar Eu mandei você embora Mas chegou a hora de pedir Para ficar Que não vai, não vá. 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 Se você for, tem alguém que chora Que não vai, não vá. Não vá, não vá embora Se você for, tem alguém que chora Não vá, não vá embora Se você for, tem alguém que chora Sei que você está inocente Foi intriga dessa gente Que não cansa de falar Eu mandei você embora Mas chegou a hora de pedir para ficar Eu mandei você embora Eu mandei você embora Eu mandei você embora